Um, dois, três, mais um sucesso! Au! Olha o candiru aí! Repertório só do caboclo! Novinha, eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Novinha, eu te avisei, não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Novinha, eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Novinha, eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Alô, Caranã! Alô, Vila Sul Pedro! Alô, Distrito de Pedras! Alô, Vila Cândida! Simbora, galera linda! Novinha, eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Novinha, eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Novinha, eu lhe avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Novinha, eu lhe avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Aguatirububu